Rapidinho trazer para vocês também ainda os resquícios das mágoas da saída de Marta Suplicy da gestão de Ricardo Nunes. Hoje, como eu contei para vocês, eu conversei sobre a escolha da vice com o prefeito Ricardo Nunes e aí eu perguntei se se mantinha aquela ideia do pacto de não agressão, né? Porque, poxa, quando a gente pensa que eles vão ser adversários, estarão em chapas diferentes, não só isso, vão ser os principais adversários dessa campanha, fica difícil imaginar como é que eles vão conseguir preservar um ao outro, né? A ideia, inicialmente, pelo menos é essa, de que não haja um confronto direto de Ricardo Nunes com a Marta Suplicy, nem ao contrário, né? Porque senão, Marta Suplicy estaria falando de si própria, participou da gestão de Ricardo Nunes, aliás, elogiou já bastante Ricardo Nunes por vários feitos. Ricardo Nunes, prefeito, disse, olha, eu fiquei decepcionado com a escolha dela de se tornar a vice de Guilherme Boulos, mas a mim negou que Marta Suplicy será alvo dele durante a campanha à reeleição. E aí, eu quero puxar com o Pedro Wenceslau já um trecho de um outro ponto de apuração, Pedro, que casa com o que eu tenho, porque eu bem enfatizei, Marta não será alvo direto de Ricardo Nunes.